Olá amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo dessa lasanha de berinjela, uma delícia. Acompanhe comigo o passo a passo. Olha, o prato de hoje é berinjela, é lasanha de berinjela. Então eu grelho a berinjela, corto ela em fatias assim, deixo ela cortada, coloco uma gotinha de azeite na frigideira e vou grelhar. Depois eu vou fazer o molho de carne moída. O molho você pode fazer da forma que você gostar, do tempero que você quiser. Eu vou mostrar do jeito que eu fiz o meu tempero, como é que eu vou montar ela. Acompanhe aí o passo a passo. Olha pessoal, eu vou dar uma dourada aqui no pouquinho de alho e cebola, coloquei só uma gotinha de azeite de oliva. Agora vou deixar ele dourar aqui. Depois eu vou colocar um pouquinho de colorau e jogar a carne e depois massa de tomate. E vou utilizar também esses temperos aqui. Eu vou usar um pouquinho de pimenta de cheiro e coentrinho, pro meu molho de carne ficar bem perfumado e saboroso também. Mas a questão de tempero, vocês podem colocar os temperinhos que vocês gostarem mais. Porque tempero em si não engorda, né? Então pode colocar o... a gosto, né? O seu gosto. Olha aí. Então eu vou ver a carne aqui. Eu vou dar uma selada nela primeiro. Eu gosto sempre de selar a carne pra depois jogar a massa de tomate e os outros tempinhos. E se você gostar de pimenta, do reino ou cominho, pode pôr também. Os temperinhos que você quiser. Normalmente eu coloco só um pouquinho de cominho. Ó, aí já o temperinho. E depois, o molho de tomate. Tá bem perfumado e aí deixa ferver um pouquinho e tá pronto. Olha aí, gente. Molhinho de carne. Isso aqui depois nós vamos montar a nossa lasanha. Ó, agora eu já forrei a forma aqui com berinjela e uma camada de carne moída. Agora eu vou colocar presunto. Vou colocar uma catia de presunto. Se você não gostar de presunto, não tem problema. Você coloca só o molhinho de carne e pronto. Presunto, um pouquinho de... um pouquinho aqui de mussarela. Não coloco muita mussarela não, mas coloco um pouquinho só pra dar uma gracinha, né. Aí nós vamos forrar esse daqui com as berinjelas. Coloca a berinjela. Faz as camadinhas daqui. Porque berinjela é muito gostoso e sustenta também. E o melhor, não engorda. Aí você forra ela aqui. Não quero usar todo esse restinho que eu tenho de berinjela, eu vou tampar todo esse... Esse espacinho aqui. Pronto. Tá bem... Tá bem cheio. Agora... A gente cobra aqui com um pouquinho de carne aqui. Carne moída. Ó, agora está montada aqui nossa lasanha de berinjela. Então, por último aqui eu coloquei a carne moída e cobri com queijo ralado. Um pouquinho só de mussarela. Agora eu vou levar ao forno, já pré-aquecido, a 200 graus. Eu vou levar ele por 20 minutos, só pra gratinar. 20 minutinhos aqui. Olha aí como ficou nosso prato de berinjela. Recheada. Lasanha de berinjela. Prato de lasanha de berinjela. Olha como fica aqui, gente. Uma delícia essa lasanha. E a pimentinha de cheiro faz a diferença, viu? Fica realmente cheirosa e saborosa a lasanha. Terminamos a nossa lasanha de berinjela. Muito obrigada a todos vocês que me assistiram nessa receita deliciosa. Se você realmente gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, ativar o sininho e ter seu like. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.